Povo abençoado do Brasil, nada como um dia após outro. Lembra aí que Alexandre de Moraes adora dizer que o STF e seus ministros são atacados por milícias digitais, discurso de ódio? O que ele falou lá para os calouros do curso de Direito da USP no dia 26 de fevereiro? Lembra? Agora chegou a nossa vez, pimenta no olho dos outros é refresco, não é? Eu vou usar a linguagem deles. Barroso, na sexta-feira, ataca líderes evangélicos. E ontem foi a vez de Gilmar Mendes atacar os evangélicos. É assim? É essa que é a maneira de responder quando você está sendo questionado? Eles adoram questionar o que eles bem entendem. Mas quando são questionados, os deuses do Olimpo brasileiro, que é o Supremo Tribunal Federal, são os intocáveis. Aí é discurso de ódio, é antidemocrático. E ainda tem uma imprensa oficial, vagabunda, evidente que existem jornalistas que são exceção, para respaldar tudo o que eles falam e tudo o que eles querem. Preste atenção à fala do ministro Gilmar Mendes na Globo News. Preste atenção. Recentemente, o ministro Barroso presidiu uma reunião no Supremo sobre essa questão. Uma reunião extremamente técnica. E um dos oradores lá falou de algo que é raro de se ouvir. De uma narcomilícia evangélica. Que aparentemente se dá no Rio de Janeiro, onde, portanto, haveria hoje já um acordo, entre narcotraficantes, milicianos e pertencentes a uma rede evangélica. Ou integrados a uma rede evangélica. Quer dizer, ministro, que uma reunião técnica com o presidente do STF, um dos participantes, diz que há um acordo entre narcotraficantes, milicianos e evangélicos. Uma rede evangélica. Dá nome, ministro. É uma vergonha. O senhor é o decano do STF. Dá nomes. É uma acusação leviana e preconceituosa. E olha como é que saem as manchetes nos jornais. A maioria do povo brasileiro só lê manchete. Olha como é que nós estamos sendo denegridos. Nós somos mais de 30% da população da cidade. O maior grupo religioso da cidade do Rio de Janeiro. O senhor fala e não dá nomes. Esse canalha que disse isso. Dá nome. Nos ajude. Quem são os pastores? Quem são os evangélicos? Mete na cadeia que isso não nos representa. Muito pelo contrário. Ah, se não fosse o trabalho evangélico nas comunidades? Recuperamos drogados. Tiramos gente do crime. Restauramos famílias. Eu desafio o ministro Jumar Mendes. E quem quer que seja aprovar uma instituição que mais recupera pessoas do que a igreja evangélica? Ah, os senhores reclamam? Está aí a prova. Eles falam o que querem. Atacam quem querem. Acusam o que querem sem prova nenhuma. E quando você confronta eles... Olha, isso é golpe, hein? Isso é discurso de ódio. Está atacando o STF e seus membros. Que vergonha. Que palavra preconceituosa. Que acusação sem dar nomes e provas para deixar os evangélicos numa situação, como eu digo, de saia justa, diante da opinião pública, como se fôssemos criminosos. Está aí, minha gente. Está aí, minha gente. Eu estou provando. Agora, eu queria informar a vocês que o meu próximo vídeo de amanhã, o título é Quem falou em golpe, Bolsonaro ou Barroso, a casa vai cair. Vocês vão ver o que eu vou falar. É por isso que eu não tenho medo. É por isso que eu não me calo e confronto eles. Porque se eles vêm a público para falar o que querem, quem fala o que quer, escuta o que não deseja. Essa é uma frase correta. Fica aqui o meu protesto em nome de milhões de evangélicos desse país e de centenas de milhares de líderes que não estão de acordo. Repito, tem algum pastor? Tem grupo? Tem rede evangélica? Mete na cadeia. Agora, dê nomes que é vergonhoso. Um magistrado do seu top, do seu nível, vim aqui com conversa de uma reunião sem dar nomes para denegrir uma comunidade séria e respeitada. Fica aqui o meu protesto. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe você e sua família. Você vê, né? Você vê que é um absurdo, né? Um juiz da Suprema Corte, os advogados de porta de cadeia que são juízes da Suprema Corte, eles vão na rede social e me falam uma merda dessa e é isso. Cadê? Você faz acusações agora e joga acusações? Olha o povo, olha a população evangélica que tem no Brasil. Engraçado, porque os evangélicos são aqueles que mais desaprovam o Lula. Os evangélicos, 62% deles desaprovam o Lula. Então, claro, tem que ir para cima dos evangélicos. Tem que ir para cima deles. Agora, pergunta-se bandido. Por que não está indo para cima de bandido? Não, não vai. Para cima de bandido não vai. Porque tenho certeza que a aprovação dos bandidos ao Lula é gigante. Certamente, o Lula tem uma aprovação gigante entre os bandidos. Entre os grupos de terroristas, o Lula é grandioso. O grupo terrorista de Hamas, que nós lemos tudo o que realmente aconteceu, um papel, uma matéria toda feita por uma mídia independente, mostrou tudo o que os terroristas de Hamas fizeram. Mas você não vê o Lula falando sobre isso, porque o Lula é antissemita, o Lula está propagando o ódio no Brasil, e os juízes se calam. Por que ele não fala do Lula? Por que ele não diz? Por que ele não fala? Por que não tem uma pergunta ali? Ô, Beissola, fala para a gente sobre a fala do Lula. O Lula comparou Israel com o Holocausto. Por que você não fala sobre isso? Ninguém responde, ninguém pergunta. É isso. Então, você vê uma afronta aos evangélicos, e é como o pastor falou, está sendo coerente. Eles podem atacar, porque eles usam o termo atacar, quando você critica. Então, eles podem atacar os evangélicos, mas nenhum evangélico pode falar mal deles. É isso que é o Brasil de hoje. É por isso que a comitiva hoje, aqui nos Estados Unidos, ela foi sensacional, porque a comitiva de hoje falou exatamente isso. O que o Brasil virou. Uma semi-ditadura, aonde o governo está junto com a Suprema Corte fazendo do Brasil o que eles querem. Basicamente, foi isso falado. Vou dizer para vocês uma coisa. A gente pode fazer um teste. Vale para o PT e vale para os outros partidos políticos. Não é só para os outros, não. Quando vocês chegarem numa cidade, e vocês quiserem saber como é que está a qualidade da educação, pergunte para o prefeito, ou para o vereador, se a educação é boa. Se ele falar que a educação na cidade dele é maravilhosa, pergunte se o filho dele estuda na escola pública. Bom, o ministro da educação no seu governo foi perguntado justamente sobre isso no Roda Viva. O senhor tem dois filhos em dado escolar. Eles estudam em escola pública? Ou estuda em escola? Em escola particular. Eu não tenho vergonha em dizer isso. Porque eu tenho condições de pagar. E no caso dele, não se trata apenas de ser o atual ministro da educação. Se trata também de ter sido governador do Ceará por oito anos. Bom, o próprio Lula mostrou a hipocrisia disso logo em seguida. Então é boa para os outros. Para ele, não. E se ela é boa, tem que ser boa para ele. Esse é um parâmetro para a gente medir a qualidade das coisas nesse país. Aí o senhor me complica, senhor Lula. Se o senhor mesmo começar a mostrar a hipocrisia e incompetência do seu governo, que trabalho terei eu por aqui? Vamos lá. O Lula, ele anda de avião junto com o povo, pessoal? O Lula está dizendo o seguinte, que é uma hipocrisia os políticos colocarem os seus filhos em escolas particulares, sendo que eles são responsáveis pelas escolas públicas. Eu concordo 100%. Eu falei para você que eu tenho a métrica para resolver o Brasil. Eu tenho o plano que resolve o Brasil. O Brasil vira o melhor país do mundo. É bem simples. Você pega todos os juízes da Suprema Corte, todos funcionários públicos, políticos, senadores, presidentes, e você obriga eles a usarem o SUS, a frequentar escolas públicas, meio de transporte público. bem simples assim. Segurança pública. Você pega todos eles e todo político, todo mundo que trabalha para nós, que trabalha no Estado ou trabalha no governo, ele teria de usar escola pública. Se os deputados, senadores, presidentes, tivessem de usar escola pública com seus filhos, as escolas hoje seriam as melhores do mundo. SUS, se esse vagabundo desse Lula tivesse que fazer sua cirurgia de RIP no SUS, o SUS seria um dos melhores hospitais do mundo, melhor programa do mundo. Entendeu? Ônibus, transportes públicos. Se esses vagabundos tivessem que andar de transporte público para ir e voltar, o transporte público seria sensacional. Segurança pública. Se todos os senadores, deputados e presidentes não tivessem sua segurança particular, armada, e tivessem de ser protegida pela política, como todos nós, a segurança pública estaria muito melhor. Então, isso aí resolveria o Brasil da noite para o dia. O problema é que esse hipócrita cachaceiro ex-presidiário, ele chama todo mundo de hipócrita e todo mundo está vendo ele, o maior hipócrita de toda a história. Quanto que o Lula gasta para renovar o palácio que ele vive? Milhões. O Lula anda de transporte público? Não. O Lula, ele anda de avião? Porque você pode falar, pô, Fábio, o presidente andar de ônibus é foda, tudo bem. Tá bom. E quando ele vai viajar? Ele usa avião? Ele tem a coragem de fazer o que o Bolsonaro faz? Ah, não, Fábio, mas presidente não faz isso. Ué, vocês viram o Milley vindo para os Estados Unidos? Quem é que viu o Milley vindo para os Estados Unidos? Você viu o Milley vindo para os Estados Unidos em avião? É público, como todos nós? Quem é que viu isso? E não sentou na primeira classe, não? Ele sentou lá atrás com todo mundo. Então, o Lula tem condições de fazer isso? Por quê? Dentro de um avião, você pode falar, Fábio, num ônibus não dá porque existe um perigo, o presidente tem que ser protegido. Concordo contigo. Tudo bem. Vamos no avião. Ninguém entra com arma no avião. No avião, você não terá nenhum perigo. Mas por que o Lula não usa avião que todo mundo usa? Por que será? Hipócrita. Hipócrita. Essa é a hipocrisia petista. Nenhum deles usam. Então, a hipocrisia é de todos. A hipocrisia não é da direita. A hipocrisia ali está de todos eles. Porque a verdade é essa. Nenhum governador, nenhum prefeito, nenhum deputado quer botar o filho numa escola pública. porque a escola pública é uma bosta, não serve para nada e eles que têm a condição de mudar isso. Mas eles, em vez de mudar isso, eles colocam o filho numa escola melhor. Mas você vê a hipocrisia do Lula, que é inacreditável. Mas está aí. Está o Lula. Está o Lula. O homem mais hipócrita do mundo. Mas tem imbecil que ainda gosta dele. Mas o cara para gostar do Lula tem que ser muito, muito mais... Cara, a lavagem cerebral foi muito forte.